Mais notícias do Corinthians dessa quarta-feira, semana tranquila para o torcedor corintiano depois de uma bela vitória contra o Flamengo no último domingo, né? Parece que tiramos um peso das costas, Corinthians que só vai jogar agora contra o Juventude pelo jogo da volta da Copa do Brasil, e o que a gente espera é que depois de 10 dias de treinamento o time possa render o mesmo futebol que jogou contra o Flamengo, que foi um futebol aguerrido que disputou todas as bolas, um time intenso e que competiu. Eu acho que a régua do Corinthians para os demais jogos do Campeonato Brasileiro vai ser esse último jogo, né? Não podemos aceitar um desempenho menor do que aquele que foi contra o Flamengo e com todo o respeito, o Juventude é um time mais fraco do que a equipe carioca. Depois da vitória do domingo, as chances do Corinthians de rebaixamento no Campeonato Brasileiro diminuíram significativamente, vamos trazer aqui alguns dados. Apesar da vitória do último domingo, Alvinegro ainda permanece na zona do rebaixamento ocupando a 17ª posição com 25 pontos, devido ao triunfo do Fluminense sobre o São Paulo por 2x0. Teve um gol do Fluminense aqui bem polêmico, né? Parece que teve uma irregularidade no início da jogada do gol do Fluminense, que teria sido irregular. O tricolor carioca com 27 pontos está logo acima da zona do rebaixamento. O Timão não vicia no Brasileirão desde 21 de julho, quando derrotou o Bahia por 1x0 na Arena Fontenova com um belo gol do Ângel Romero. Até a partida contra o Flamengo, o Corinthians havia registrado 4 empates e 2 derrotas. Segundo as informações, a probabilidade de rebaixamento do Corinthians para a 2ª divisão é de 52,1%. Ainda é bem alta a chance de rebaixamento do Corinthians, mas isso analisando os números frios, porque no desempenho o Corinthians tem apresentado um bom futebol. Para comparação, no final da 24ª rodada, as chances de descenso do Alvinegro eram de 64,6%. Na última rodada, as chances de descenso do Corinthians eram bem maiores, por isso que essa última vitória do domingo foi tão importante. O que representa uma queda de 14,3%, o que torna a situação do Corinthians ainda mais preocupante é o fato de que o Juventude, que é o 5º time com mais chances de queda, que tem uma probabilidade de descenso de apenas 23,1%, após a vitória sobre o Flamengo, os jogadores do Corinthians receberam 3 dias de folga e retornarão aos treinos na próxima quinta-feira. E aí, torcedor, você acha que o Ramon Dias deveria ter dado 3 dias de folga para a equipe do Corinthians? Isso sem falar que no domingo eles terão folga também? Comente aí! E eu vou ficando por aqui, lembre-se de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal e ative o sininho das notificações para receber sempre as principais notícias do Corinthians em primeira mão. Então até o próximo vídeo! Tchau!